Música Pá Francisco espera a Copa Mundial de Nangé, bela, lor e paz. Tantíssimo! Líder máximo Igreja Católica e a quarta semana expressa a esperança que a Copa Mundial FIFA de Naringo Roro no Lurecerua, se saia nessa ocasião que o seu encontro harmonia entre a nação onde apoia a fraternidade no paz entre o povo. Decido enviar o meu saludo aos jogadores, aos tifosi. A Carta Católica, o seu encontro com a fraternidade entre a nação, o adepto no espectador na Bé-Rússia, continente o Ewen, acompanha a Copa Mundial de Catar. Nela Ruma, evento importante, né, nessa ocasião que o seu encontro com a fraternidade entre a nação, apoia a fraternidade no paz entre o povo, mas ita reza a paz se o mundo não há para o conflito outro. Por a paz no mundo e por a fim de todos os conflitos. Colia e a final audiência geral semanal e a Praça São Pedro, Papa Moschusso Basaranesira reza a paz, ato noné, conflito bele finaliza. Papa eleito vietnã Rinhurua Sanolurecentolo, hanessan Papa da Hulu, Rússia América Latina, hanessan Adepto Forti, o Tempo Naro, ba futebolista San Lorenzo, Rússia Buenos Aires. Copa Mundial FIFA, Tinalin Rua, Rússia Rua, realiza e a Catar, Rússia Loro Rússia Loro Rússia Loro, Rússia Loro Rússia Loro Fulano Novembro, to Loro Sanolurecentolo Fulano Dezembro, no participa, Rússia Nassau, to Nolurecentolo. Rússia Loro 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 Rússia L